Senhor Deus, agora estamos aqui na tua presença, olha tua filha aqui Senhor, aleluia, Deus maravilhoso agora vem com a tua presença, usa tua filha cada vez mais com autoridade e com ousadia vem repreendendo o povo em alto daquilo que você passou esta semana, mas Senhor manda até dizer eu te chamei, eu te escolhi, por isso não pernas, não olha pra direita, não olha pra esquerda olha para o monte, é da onde veio teu socorro, é do alto, é do céu, por isso entrega hoje aqui a minha palavra, entrega o que tu veio desse lugar, eu sou contigo, você fala pra mim aonde Cristo me mandar, eu irei e eu te mandei desse lugar, então faça a minha obra porque eu cuido pra ti, faça a minha obra e nada vai me encontrar, em nome de Jesus Aleluia, glórias ao nome do Senhor, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, sabemos que para estar aqui muitas vezes nós passamos por muitas coisas, mas estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui nessa noite, Aleluia, para sentir um pouquinho mais da presença do Senhor, para aprender um pouco mais do nosso Senhor e a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando mais na presença do Senhor, pode se assentar irmãos, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar o nosso pastor, a nossa pastora, que eu chamo assim, que Jesus continue abençoando a vida de vocês e enchendo da graça, aleluia, as irmãs que estão aqui também, que Deus abençoe, que Deus encha cada vez mais da unção e da autoridade, como é lindo de ver o louvor que sobe diretamente para o Senhor, e é uma honra nós podermos estar aqui nessa noite, porque muitos não podem, mas nós estamos aqui, e como o louvor dizia, tem coisa boa chegando, é porque nós crentes sempre esperamos pelo melhor, nós crentes nunca esperamos pelo pior, mas pelo melhor que vem do Senhor, e o Senhor tem coisas grandes para fazer aqui nesse lugar, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que um dia nós conhecemos, para nós o Deus que um dia nós conhecemos, o Deus que um dia nós conhecemos, e eu quero agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, e tem um louvor que diz assim, eu quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, neste seu complexo inferior, achando às vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem, quem está em você, ele está em você, o Espírito Santo se amando com seu barra em você, abrindo com servidos, e desperdíveis, e desperdíveis, mas que você pode então perceber, que pra Ele é algo importante em você, por isso me levante com Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite? É o valor que você tem aqui nessa noite Você tem o valor aqui na casa do Pai O valor que você não imagina Que a tua mente não alcança o valor que você tem diante da presença do Senhor E porque muitas vezes você está se sentindo tão pequeno Mas nessa noite o Senhor vai te fazer grande aqui nesse lugar Nessa noite o Senhor vai te fazer grande nesse lugar Porque Ele é o Deus das coisas grandes Ele é o Deus que faz tudo novo E hoje Ele está aqui para trabalhar nas nossas vidas Quando a irmã veio orar aqui por mim No altar E ela disse assim a semana Quando nós decidimos fazer a obra do Senhor E um dia quando nós dissemos Eis-me aqui Jesus me leve onde você quer me levar Não interessa o que vai acontecer Não olhe para a esquerda Não olhe para a direita Mas sigo olhando para ti Aí É aí mesmo É nesses momentos que o inimigo vem Para querer nos parar Para lançar tantas coisas As nossas vidas Que muitas vezes nós não entendemos o porquê E o Senhor está dizendo aqui nessa noite Quantas coisas que o inimigo tem lançado na tua mente Para você parar Para você desistir Tem acontecido muitas coisas Mas hoje o Espírito Santo está aqui Para mudar a situação Para fazer diferente Para mudar o que precisa ser mudado Porque eu conheço um Deus Que a cada dia A cada culto que eu vou Ele faz algo novo Ele coloca algo novo Ele transforma a nossa vida E Ele faz de nós um pouquinho melhor para Ele Um pouquinho melhor para a obra dEle Nós estamos vivendo Nos últimos tempos E eu falando com Deus E orando e dizendo Jesus O que será O que será das nossas vidas Nesse tempo Jesus Nós estamos em um tempo Onde as pessoas não querem Mais ter um compromisso sério Com a palavra Mas é um pouco aqui E um pouco lá Mas o compromisso de servir Decididamente ao Senhor São raros hoje São raras as pessoas E o Senhor diz para mim Nessa noite Fale Fale aquilo que eu mando você falar Ele ainda quer um povo de compromisso Mas é um povo correto Nós não podemos estar aqui De qualquer maneira Nós não podemos subir aqui No púlpito de qualquer maneira Deus Ele está falando aqui Eu corrijo aqueles que eu amo Eu corrijo aqueles que eu amo Ele vai trabalhar aqui nesse lugar Sabe porquê irmãos? Porque sem quebrancamento Sem a correção Sem o perdão Nós não podemos sentir a presença do Senhor É por isso que tem muita gente Sem sentir a presença É por isso que muitas vezes Nós entramos no culto E não sentimos mais nada Porque o nosso coração Está cheio de coisas Que desagradam ao Espírito Santo Que desagradam a Deus O Espírito Santo diz para mim Nos tirando do foco Nos tirando do foco Que é a sua presença Nos tirando do principal Que é a sua presença Mas nessa noite Ele está nos trazendo para o foco Nós precisamos voltar para o foco Que é Jesus Aqui só tem um que grande É Jesus E nós precisamos estar Na sua presença Aqui nessa noite Nós precisamos voltar A descer A nos humilhar Diante da presença O Espírito Santo Ele quer agir Mas nós precisamos Nos converter Nós precisamos nos humilhar Nós precisamos voltar E é por isso Que o Espírito Santo Nos chama aqui Nessa noite É por isso Que o Senhor Nos chama aqui Nesse lugar Eu quero que você abra A palavra comigo Uma palavra que Deus Tem me direcionado Aleluia Em Gênesis No capítulo 39 E nós vamos ler Alguns versículos Gênesis Capítulo 39 Aleluia Jesus Que é grande Nessa noite Gênesis Capítulo 39 Nós vamos ler Alguns versículos Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Que o irmão De ajudasse Com o louvor Com o violão Amém? E o Senhor Está aqui Nesse lugar Aleluia Gênesis Capítulo 39 E o versículo 18 Em diante Diz assim Essa palavra Que o Senhor Preparou Para esse lugar E aconteceu Que Levantando Eu A minha voz E gritando Ele deixou A sua veste Comigo E fugiu Para fora E aconteceu Que Ouvindo O seu Senhor As palavras De sua mulher Que lhe falava Dizendo Conforme Estas mesmas Palavras Me fez Teu servo A sua ira Se acendeu E o Senhor De José O tomou E o entregou Na casa Do cárcere No lugar Onde os presos Do rei Estavam presos Assim Esteve ali Na casa Do cárcere O Senhor Porém Estava com José E estendeu Sobre ele A sua benignidade E deu-lhe Graça Aos olhos Do carcereiro Moro E o carcereiro Moro Entregou Na mão De José Todos os presos Que estavam Na casa Do cárcere E ele Fazia tudo O que se fazia Ali E o carcereiro Moro Não teve Cuidado De nenhuma Coisa Que estava Na mão Dele Porquanto O Senhor Estava com ele E tudo Que ele Fazia O Senhor O Senhor Prosperava O Senhor Me direcionou Essa palavra Irmãos Nessa noite Que fala Sobre um homem Que era De carne e osso Assim como eu E você José Um homem Que passou Por tantas Coisas Enfrentou Tantas coisas Da sua vida Mas o Senhor Me direcionou Nesta palavra A essência De José A essência De um homem Íntegro Puro E fiel Ao seu Deus Nada Abalava José José Foi tentado José Foi acusado Mas ele Permaneceu Ele permaneceu Diante do Deus Que ele servia E o Senhor Falava comigo Sobre essa palavra E José O tomou E o entregou Na casa do cárcere O Senhor De José No lugar Onde os presos Do rei Estavam presos E o Senhor Falava comigo Que muitas vezes Deus Ele vai nos levar A lugares Onde pessoas Estão aprisionadas E Deus Vai nos colocar A lugares Assim como Deus Colocou José Porque a palavra Vai dizer Que não foi José Que se colocou Lá Mas José Foi lançado Lá Pela permissão De Deus Porque Deus Estava com ele E José Precisou Passar Pela prisão Para aprender Muitas coisas Mas para estar Naquele lugar Deus Deus permitiu Que José Chegasse A um lugar Mais baixo A prisão E o Senhor Me parava Nessa palavra E me dizia Assim Ei filha Tem coisas Tem lugares Que eu vou ter Que levar Eu vou ter Que colocar Pessoas Para que aprendam Comigo O lugar Mais baixo Onde se tem Que lugar Mais baixo É estar Prisionado José Estava com Pessoas Que cometeram Algo Só que José Não tinha Cometido Nada José Ele era Um homem Fiel Temente A Deus Um homem Que estava Na presença Do Senhor Mas ele Teve Que estar Na prisão Por um certo Momento E o Senhor Falava Comigo Ei Você Que está Aqui Nessa noite Talvez Você está Passando Por coisas Parecidas Como José O Senhor Tem permitido Que você Esteja Em lugares Aprisionados Em lugares Baixos Só que Onde você Está Você não é Igual A essas Pessoas Mas você Precisa Estar lá Você Precisa Estar lá Naquele cárcere Você Precisa Estar Naquela Prisão Naquele Lugar Porque Uma prisão Irmãos Uma prisão Cárcere Significa Espiritualmente Algo Muito baixo Algo sujo Algo que você Precisa Muitas vezes Estar Porque o Senhor Está permitindo Que você Esteja Nesse lugar Para você Aprender Algumas Coisas Que talvez Quando você Está em cima Você não Consegue Compreender A palavra Diz Que o Senhor De José O tomou E o entregou No lugar Onde os presos Do rei Estavam presos Assim ele Esteve ali Mas a palavra Diz Que o Senhor Porém Estava com José Aí o Senhor Me parava Aqui nessa palavra José Estava no cárcere Passando por tudo Que ele passou Só que José Não era Como um deles José Não era Um dos presos José Era o José O escolhido Por Deus Ele era a diferença Porque até lá dentro A palavra vai dizer Que José Prosperava Tudo que José Fazia Era diferente Mesmo que ele Estava lá naquela prisão Existia algo Diferente Na vida De José Porque ele Não era Um homem comum Ele não era Qualquer um Porque a palavra Vai dizer Que Deus Escolhe pessoas E Deus Escolhe pessoas Para uma determinada Obra Assim Deus Deus tem pessoas Que ele diz Não Com você Vai ser assim Você vai passar Por isso Mas eu te escolhi Dessa maneira Eu te chamei Dessa maneira E se eu te colocar No lugar mais baixo Você vai ter que ir Se eu permitir Que a tua prova Seja uma das piores Provas Você vai ter que passar E eu não vou te livrar No momento da prova Você vai ter que passar Mas eu vou estar Com você Quando eu orava Deus Nessa palavra E eu falava com Deus E dizia Deus José Sendo esse homem Que o Senhor Chamou Que o Senhor Escolheu Ele precisou Passar por esse Momento da prisão Ele precisou Descer Só que a prisão O mais interessante É que a prisão Mostrou Quem era José A prisão Mostrou Que José Era realmente Um homem fiel E temente a Deus Não foi a prisão Que fez José mudar José podia ter dito Não Mas eu já estou Aqui mesmo Agora eu vou fazer Igual a eles Não José Ele permaneceu Sempre exemplo Dentro do pior lugar No cárcere Olha o que a palavra Vai dizer O Senhor Porém Estava com José E estendeu Sobre ele A sua Benignidade Mesmo Num lugar Mais baixo E mais dolorido A benignidade A benignidade De Deus Estava com ele Deus permitia Acontecer tantas Coisas lá dentro Mas nem sequer Um dia Ele se afastava Do Senhor Nem sequer Um dia Ele dizia Não eu não quero mais Não ele entendia Ele entendia Porque ele foi escolhido Ele estava entendendo O projeto Que Deus tinha com ele Ele sabia Que ele era inocente Ele sabia Que ele não tinha Feito nada Mas ele estava lá E a palavra diz E deu-lhe graça Aos olhos do carcereiro Sabe por que Porque quando Deus Permite coisas Acontecerem Nas nossas vidas Quando Deus Nos coloca Muitas vezes Em lugares Que muitas vezes Nós não iríamos Entrar Mas não Você vai entrar lá E Deus está dizendo Não Você vai permanecer Por um tempo Nesse lugar Sabe o que Deus faz? Deus começa a fazer Você brilhar Nesse lugar Deus começa a fazer Você Ser diferente Nesse lugar E as pessoas Começam a ler Começam a dizer Não, mas peraí Tem algo diferente A graça Tem uma graça E Deus começa A trabalhar Através de você Num lugar aprisionado Sabe o que o Senhor Está falando aqui Nessa noite Aonde eu te coloquei Aonde eu te coloquei Está difícil Está doendo Mas você precisa Eles estão Aqueles que aceitam Sofrer ainda Pelo nome do Senhor Só que hoje Nós vivemos Em um tempo Que qualquer Coisinha que acontece Nós não queremos Mais Eu vou sair daqui Eu não quero mais Isso aqui não é mais Para mim Eu estou Eu estou no cárcere Eu estou aprisionado Eu estou aprisionado Eu estou aprisionado Eu não consigo ver nada Mas é aí que Jesus Quer trabalhar Você precisa entender Se Ele te lançou No lugar Aonde você não está Conseguindo mais É porque é aí que Jesus Quer trabalhar Através da tua vida Existem coisas Existem coisas Que o Senhor permite Existem coisas Nas nossas vidas Que nós não entendemos E o Senhor está falando Aqui nessa noite Quantas vezes O Senhor nos lança Em lugares Que nós não queremos estar Mas o Senhor está dizendo Você é diferente Você está lá Mas você não é Como um daqueles Você não é Como um daqueles Você é a diferença E é você Que eu quero levantar E é você Que eu quero usar Na minha obra Eu trabalho em uma escola Que o Senhor tem me dado Muitas experiências Naquele lugar O Senhor me colocou No lugar Onde Ele disse Para mim Filha Esse lugar É acorrentado As correntes Estão lá Prisão É lá Prisão Mas o Senhor Nos coloca Porque Ele sabe Por quê E eu tive Uma amiga Que eu conheci Nesse lugar E o Senhor Dizia Para mim Filha Fale Da minha palavra E eu não Entendia O propósito Eu não Entendia Porque no meio De tanta opressão De tantas Correntes Eu precisava Falar Eu precisava Orar Eu precisava Fazer algo Pela vida Dessa pessoa E o Senhor Dizia Para mim Eu tenho Um plano Maior Faz dois meses Que ela faleceu Mas sabe o que aconteceu Quando eu fui Orar por ela Na UTI Eu sabia Que ela tinha Aceitado Jesus No coração Dela E quando Nós oramos Nós vimos O Senhor Vindo buscar Ela Porque existia Mesmo Um plano Maior O plano Da salvação E aí o Senhor Está dizendo Nessa noite Tu está preocupado Com as pessoas Que estão Do teu lado Tu está Preocupado O plano Da salvação Com quem Deus Tem colocado Na tua mão Assim como Jovem Estava preso Naquele lugar Fazendo a diferença Ele estava lá Mas ele não Era um deles Ele precisou Passar Mas mesmo Na prisão Ele fez a diferença Imagina aqueles presos Olhando para ele O que esse homem tem? Ele está preso Aqui Mas ele não é Como nós Tem algo Diferente Na vida dele Ele passou Até pela prisão Para fazer a diferença Deus colocou ele No lugar mais baixo Para ele ser Diferente E o Senhor Está falando Aqui nessa noite Qual é a Fidelidade No lugar que tu está Tu está no lugar Muito acima E mesmo assim Está difícil De você ser Fiel E fazer a diferença Deus tem Colocado Em lugares Altos Deus tem Te colocado Em lugares Altos E mesmo assim Está difícil De tu te humilhar E mesmo assim Está difícil De você ser Quem Deus Te chamou Para ser José era Como eu e você José era Um homem Que passou Por muitas coisas E permaneceu Tem pessoas Que Deus escolhe Sim Para passar Por muitas Provações Que se Contassem Mas eu não vou Mas eu não vou Conseguir passar Por isso Isso é muito difícil Ela consegue Ele consegue Eu não Aí Deus escolhe Pessoas Deus escolhe Pessoas Para passar Por provações Difíceis Para dizer Calma aí Você vai ver O que eu tenho Para você Mais para frente Eu preciso Colocar você Eu preciso Trabalhar com você Dessa maneira Eu preciso Fazer Dessa maneira Para que você Compreenda Quem eu sou Na tua vida E a palavra Continua dizendo E o carcereiro Moro Entregou Na mão De José Todos os Presos Que estavam Na casa Do cárcere Olha a confiança Que esse homem Passava Olha a confiança Que José Passava Adiante Diante Diante da situação Não precisava Olhar Para ele E dizer Não Mas com esse Ele não vai dar Porque o que acontece Hoje com nós Crentes Muitas pessoas Não Acalma aí Esse aí não É crente mesmo Está indo na igreja Desse jeito Com essas atitudes É crente mesmo Que atitude É essa de crente E Jesus está falando Que atitude É essa Será que se lançar Lá no lugar Vai continuar Sendo crente ainda Ou vai mostrar Quem é Porque Deus Ele está falando Aqui nessa noite Muitas pessoas Se mostram Quando Deus Coloca uma certa Aprovação Aí As pessoas Começam A se mostrar Quem são E as pessoas De fora Olham e dizem assim Mas É mesmo Está no altar Mesmo Está pregando A palavra Mesmo A paz Com essas Atitudes E o Espírito E o Espírito Santo Está falando Aqui nessa noite Olha só O carcereiro Ele entregou Tudo na mão De José Ele teve confiança Nesse homem E José E José Nos ensina Aqui a palavra Nos ensina A confiança De pessoas Olharem para nós E dizer assim Ei Tu é crente mesmo Eu vejo você Ei Tu é crente Você faz a diferença Não tem nada Para falar de você Não tem nada Não tem nada Porque tem diferença Porque tem graça A palavra vai dizer Que só vai subir ao céu Quem for quem Quem tiver a santidade De ser parecido com Jesus As nossas atitudes Revelam Quem nós somos E eu preciso Falar Que o Espírito Santo Está me dizendo Aqui nessa noite As nossas atitudes Dentro das nossas Casas Para mais Para mais Não queira Não queira Ficar aqui Quando Jesus Voltar E se Jesus Volta para ti Hoje Irmão Irmão E se a nossa Vida Acabar Hoje Aqui O Senhor Está falando Muito profundo Aqui Qual é a minha Atitude E a tua Atitude No trabalho Lá onde nós Estamos Quem nós somos Dentro das nossas Casas Quem nós somos O Senhor O Senhor Conhece o íntimo O Senhor Conhece o íntimo E Ele Sonda Nessa noite Ele Sonda Os corações Ele Conhece O profundo Ele Sabe O que está Se passando E Ele Quer mudar Situações Ele Quer mudar Aqui nessa noite Ele Quer trabalhar De uma forma Diferente Será que é difícil Nós sermos Como José Eu me pergunto E eu falando Com Deus Hoje Será que é difícil Nós termos Uma vida Direcionada Como José Por que? Se José Era um homem Que nem nós Se José Passou por tantas Coisas E permaneceu Será que é difícil Hoje Nós olharmos Para a cruz E dizer Jesus Eu quero aprender Contigo Eu quero fazer Conforme a Tua vontade Eu quero que o Teu plano Se cumpra Na minha vida Eu quero que o Teu projeto Se cumpra Na minha vida Faz como tem que ser Só que nós vivemos Uma geração Distanciada Das coisas Do Senhor É uma geração Muito difícil Eu estava orando E falando com Deus Nós jovens Eu que sou jovem Aqui Nós vivemos Uma geração Irmãs Que estão aqui Que são casadas Que tem o lar De vocês Uma geração Difícil Que não tem Mais busca O que será Dos altares? O que será Dos altares? Quem serão Os futuros pastores? As futuras Esposas De pastores Quem serão? Não tem intimidade Não tem experiência Não pode passar Por uma luta Que já está caindo Fora de tudo Não quer mais sabendo As coisas de Deus Não quer viver Na santidade Não quer Abedecer A ordem Do Senhor O Senhor Está dizendo Não E a pessoa Vai lá Insiste E continua Porque tudo Que tem hoje Aqui na terra Fala mais alto Do que a presença Do que a graça Do que a presença Do que a graça Do que a graça Dei sobre as nossas vidas E ele está dizendo Aqui É noite de quebrantamento Na sua presença Ele está dizendo Aqui Se não tiver mudança Não vai ter prosperidade Nem espiritual Nem material Se não tiver mudança Nós temos falhas Temos Eu sou falha Você é falha Agora Viver a prática Do pecado Ter falha É uma coisa Mas viver a prática Do pecado É outra Jesus disse Para aquela mulher Vai o que? Não peques mais Saia da prática Do pecado Saia daquilo Que desagrada a Deus Pare de fazer Coisas que desagradam A Deus Pare Chega Jesus me chamou Para pregar assim Eu sou apenas profeta Aqui nessa noite Eu tenho que falar O que ele manda Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes Você tem dito Eu não consigo Não consegue Mas o Senhor Está falando aqui Nessa noite Mas por que Que tu não dobras O teu joelho O Senhor Está chamando aqui Para um compromisso Mais sério O Senhor Está chamando aqui Para uma autoridade Para uma unção Para uma encerra Sua presença Eu sei que ele está tocando Jamais me canta Amai Ele está tocando Aleluia Boa noite. 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 O Deus que não servimos É um Deus de justiça Olha a palavra aqui E o carcereiro mora Não teve cuidado de nenhuma coisa Que estava na mão dele Nenhuma coisa, nada José podia estar ali na prisão Naquele cárcere, trabalhando, ajudando Aprisionado Mas ele não pegava o que não era dele Ele não tinha intenção daquilo que não era dele Daquilo que não era pra ele Ele não estava nem aí Ele estava obedecendo Ele estava trabalhando Só que antes de obedecer e trabalhar Naquela prisão ele estava obedecendo e trabalhando Pra um Deus Ele estava obedecendo e trabalhando Pra um Deus Que vê todas as coisas Um Deus que enxerga Chega Ah, mas eu vou pegar isso aqui Ninguém está vendo Ah, mas eu vou trair Ninguém está vendo Experimenta Porque a justiça vê Ah, mas eu vou olhar isso Ninguém está vendo Ele está vendo Ele está vendo Ele conhece Ele sabe E ele quer limpar aqui nessa noite Ele quer purificar Ele quer trabalhar Meu Deus É uma presença sendo derramada É uma graça Porque ele nos ama O Senhor nos ama É por isso que ele ainda diz Ele que a igreja é a minha noiva Permaneçam puros Permaneçam puros diante de mim Permaneçam fiéis Permaneçam na minha presença Permaneçam Não olhem para os lados Mas olhem pra mim Eu sinto a presença 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 Igreja Vamos acordar Vamos permanecer Satanás Ele prepara armadilhas E se nós não estivermos firmes Nós não vamos conseguir vencer E o Senhor Ele quer nos firmar Ele quer firmar Os nossos passos Para que nós Sejamos a diferença Para que nós Venhamos fazer A diferença Onde nós estivermos Olha só Por quanto o Senhor Estava com ele Quando eu leio Essa frase Não era o carcereiro Que estava com ele Não eram os presos Mas era o Senhor O Senhor Estava com José Naquela prisão Naquele momento Que ele estava passando Na vida dele Porque ele não ficou Na prisão pra sempre Você entende os processos Do Senhor Ele precisou passar Por um momento Naquela prisão Mas lá O Senhor O Senhor estava com ele O Senhor Vencia por ele O Senhor Dava testemunho dele De quem ele era O Senhor pode dar testemunho De nós hoje aqui O Senhor pode dar testemunho De quem nós somos Hoje aqui De quem nós somos Se nós estamos sendo lançados Na prisão Que nessa prisão Onde não é o nosso lugar Mas se nós vamos ter que passar Para ajudar pessoas Que o Senhor Venha nos usar Para que nós venhamos A dar testemunho Do nosso Deus De quem ele é Nas nossas vidas E tudo o que ele fazia O Senhor prosperava Não era apenas uma coisa Ah, mas José Ia lá Olha lá Tem os presos José disse Não, vou ajudar lá Tá o preso agora Vou ajudar ele Vou ajudar o outro ali A palavra diz Que não era Alguma coisinha Que José fazia Era tudo Tudo o que ele fazia O Senhor prosperava Mas José Não precisava Se perguntar José não precisava Pensar Ah, mas eu vou fazer isso Vai acontecer algo Não Ele fazia Pensando em agradar a Deus E o Senhor Ia lá e prosperava Mas o que tem Esse homem O que ele tem Qual é a diferença De José Que tudo o que ele mexe Prospera Ele trabalha aqui Prospera Ele mexe ali Prospera Ele fala alguma coisa Prospera O que que você tem Nessa noite Que o Senhor Te faz prosperar Só que o Senhor Não prospera só Materialmente Não O Senhor prospera Espiritualmente Que é o principal Você começa a crescer 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 Na presença E o Senhor Começa a encher Ei filha Levante O Senhor está falando Aqui nessa noite Você começa a crescer Crescer Na presença E ele quer prosperar E ele quer prosperar Ele quer fazer você Próspera Filha Espiritualmente E materialmente Então deixa Jesus trabalhar Aramás de Câncer Mandará Receba nessa noite A presença Receba nessa noite Algo novo Que ele está colocando Sobre você Aramás de Câncer Quando o Senhor Faz prosperar Ele está dizendo assim Ei Você estava lá na prisão Você estava lá naquele lugar Onde as pessoas olhavam e diziam Olha lá Está lá junto com os presos O que está fazendo ali? É porque Deus está dizendo assim Calma Calma Espera Deixa passar o processo Que eu vou mostrar Quem eu sou Espera passar o processo Que eu vou mostrar Quem eu sou Na tua vida E eu É quem faço Você prosperar Esperar Eu É Esquiritualmente E eu É quem faço Você prosperar Em toda a área Da tua vida É Deus Quem faz você Próspero Ei Irmãos Nós vivemos em um tempo Onde nós queremos Nos fazer prosperar Sozinhos Mas eu Mas eu posso Mas eu consigo Mas eu vou lá E vai acontecer E Não No momento que nós Entregamos tudo Se nós entregamos A nossa vida Para Deus O que mais que tem Que está em Deus? A nossa vida O nosso casamento O nosso trabalho Tudo tem que estar Diante de Deus Tudo tem que ser Apresentado Diante de Deus Só que aí nós Dizemos assim Não Essa área Aqui não Ah deve estar Acontecendo isso Porque tem que Acontecer Deve estar Acontecendo isso Porque Deus Ele não se importa Eu já vi Muitas pessoas Falar Mas nós colocamos A culpa em Deus Quando nós entregamos Essa parte Da nossa vida Para Deus Não Essa parte é nossa Não A nossa vida É toda entregue Para Deus É tudo Para Deus A casa Que nós temos O carro Que nós temos Tudo é dele Foi ele Que nos deu O que ele Colocou Na tua mão O que ele colocou Na tua mão Não é teu É dele Só que o orgulho Hoje nos tira De muitas coisas Que Deus está falando Aqui nessa noite Nós não podemos Deixar o orgulhinho Crescer na nossa vida Porque no momento Que o orgulho Cresce As coisas do Senhor Elas começam A diminuir E nós sempre Sem perceber Sem perceber Nós acabamos Nós mesmos Afascando a presença Do Senhor Da nossa vida Enquanto ele Quer trabalhar Enquanto ele Quer agir Enquanto ele Quer fazer E a palavra Vai dizer Eu já vou encerrar E tudo Que ele fazia O Senhor Prosperava E nós conhecemos A história de José José Foi um homem Próspero Que se tornou Governador Aí eu falando Com Deus E dizendo assim Deus O que o Senhor Fazia no passado O Senhor Pode fazer E ele me disse sim Só que ninguém Mais está disposto A pagar o preço E passar pelo processo Eu posso pegar Uma pessoa Que não é nada E fazer dela Uma governadora Ele pode Só que ninguém Mais está disposto A passar pelo processo A sofrer A entrar numa prisão Como eu falei antes Em qualquer coisa Que nós entramos Nós já estamos reclamando Mas que prova é essa? Mas eu não aguento mais Mas eu quero sair daqui Mas por que Que Jesus me colocou aqui? Mas por que Que isso está acontecendo? Mas por que Que ele falou de mim? Mas por que Que ele está me acusando? O Senhor está dizendo Hoje Ei Fale pra mim Entregue pra mim E pare de falar Pare de reclamar É eu Que coloco É eu Que ajo É eu Que faço Assim como José Precisou Estar lá Entrar naquela prisão Entrar naquele cárcere E ficar por um tempo Lá Passou naquele processo Dele Num lugar mais baixo O Senhor está dizendo Hoje Se você está Num lugar mais baixo Hoje Se Deus permitiu Que você está passando Por um processo Que você Trata Num lugar mais baixo Saiba que foi Deus Que permitiu Na tua vida Que Deus Te colocou Nesse lugar Pra que você Possa Sair Dali Diferente Pra que você Possa Se levantar Só que Quando você Se levantar Você não vai Mais ser o mesmo Nem a mesma O Senhor Vai fazer a mudança O Senhor Vai fazer Diferente Porque é assim Que Ele faz Ele nos lança Em lugares Difíceis Só que Nós brigamos Naquele lugar Nós somos A diferença Porque Ele Nos escolheu Com um propósito Maior E é esse propósito Aqui nessa noite Eu quero que você Se coloque de pé E eu quero fazer O que o Espírito Santo Está me direcionando Com a permissão Do pastor Amém Eu quero fazer Uma oração Aqui E eu quero Convidar você A passar aqui Na frente O Senhor Nunca me dá Palavra em vão Ele sempre Me direciona E como Ele Sempre diz Tem um banquete Aqui Um banquete Novo Tem um banquete Aqui Preparado O Senhor Quer te dar Coisas novas Nessa noite O Senhor Quer tirar você Dessa prisão Ele está dizendo Ei É um processo É um processo Mas eu quero Você na minha presença Eu quero Você na minha presença Eu quero convidar Você a passar Aqui na frente Eu quero convidar Você a passar Aqui na frente Nessa noite Se você Está passando Por um processo Se tem algo Que está Incomodando você Nessa noite O Senhor Quer fazer Algo novo Será que Eu vou ter Que chamar Alguém aqui O Senhor O Senhor Me mostra Tantas coisas Nessa noite Para Abastecante Ele mantinha Ele está Trabalhando Ele está Trabalhando Ele está Moldando Ele está Agindo em Coisas Que você Diz Não Jesus Aí você Não pode Mexer Mas ele Vai Mexer Jesus Está Mexendo Você Não quer Mas ele Está Mexendo E ele Está Dizendo É do Meu Jeito Não Adianta Não Adianta Ele está Dizendo Eu quero Fazer No Meu Eu quero Fazer No Eu quero Fazer Diferente Eu quero Fazer Diferente O Senhor Está Falando Aqui Nessa Noite A Diferente O Depois Viver É Viver C Eu quero Viver Eu Vou Viver 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 Eu me escolhi ver tanta tua mente nessa noite Tanta simulada, tanta partida de sacerdote Ei, John, levanta, levantarai! Last three of us! 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 Just like a video! Let's pray! Let's pray! Let's pray! Let's pray! Yes, John! Let's pray! Let's pray! Let's pray! Beber a diamante oniça do Senhor! O nosso pai do Senhor! O nosso pai do Senhor! Para nós, que é tão clean, O nosso pai do Senhor! Nosso pai do Senhor! Minha心 directly Bin lien com Deus! Olá! Eu quero alguém Eu quero algum moço aqui, pastor Esse moço aqui, abraça ele Deus tem coisas novas pra fazer Deus tem coisas novas pra fazer O Senhor sabe o porquê O fogo do Espírito Santo está aqui E ele está queimando E ele diz, eu estou queimando o pecado também aqui hoje Eu estou queimando Tem gente que não consegue nem durar mais Por causa do pecado Mas o Senhor está queimando aqui nessa noite Prática de pecado Ele está Ele está dizendo, ei Eu estou renovando o casamento aqui Realmente estamos, sabe o que Satanás está preparando? Armadinha de separação Mas nessa noite aqui Jesus, ele chega primeiro E ele diz, não Não Aquele compromisso que vocês fizeram diante de mim Aquele compromisso de fidelidade diante da minha presença Eu estou renovando aqui nessa noite Eu estou renovando aqui nessa noite Chega, diz o Senhor Chega, chega A minha provisão chegou Chega, chega, chega É cilada É lança É lança É lança que vem na mente É lança do inimigo que vem todo dia Mas o Senhor está quebrando aqui nesse lugar O Senhor está quebrando aqui nesse lugar Ele está fazendo tudo novo Ele está fazendo novo Novo Ramaz Declante Comece a adorar O Senhor quer adoração verdadeira Não é qualquer adoração Ai, te orei Mandará É aqui nessa noite que ele quer transformar Eu quero que vocês louvem Aquele louvor que vocês louvaram antes O Senhor tem coisas novas pra ti também aqui Ei Ele te diz nessa noite Fique na minha presença Na minha presença Você foi chamada pra me adorar É a minha presença Que te sustenta Ai, te o mandarai Decântere, mandarai Quantas vezes Satanás tem soprado Quantas vezes Satanás tem tentado Mas hoje Deus te diz assim Filha Tu és a minha joia preciosa E eu faço tudo novo aqui nessa noite Eu faço tudo novo dentro do teu coração Foram muitas flechas Foram muita tristeza Só mais pecadores Tu tens passado Tu tens ouvido muitas coisas Que tem que desanimar Eu faço tudo novo dentro do teu coração Eu faço tudo novo dentro do teu coração Você é amigo É o mesmo Sabe lá Com poder Agora é a senhora aqui nessa noite Agora é a senhora em que ele está fazendo milagres aqui nesse lugar É ele quem faz, é ele quem faz É ele quem está transformado aqui, é ele Quem está distribuindo com misericórdia e graça Fluindo sobre nós somos líderes Jesus é na creche do lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós somos líderes O Espírito de Deus está A liberdade O Espírito de Deus está neste lugar Jesus é na creche do lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós O Espírito de Deus está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Fluindo sobre nós Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça